A história nas piscinas muitos já conhecem, duas medalhas olímpicas, dez medalhas em jogos pan-americanos e alguns recordes quebrados. Mas o que poucos sabem é o outro lado da medalha, os desafios que Xuxa teve que enfrentar e vencer para se tornar quem é hoje. E foi esse o tema da palestra ministrada no auditório da Unipar Campus 3 neste sábado. Porque só eu sei o que eu passei para conquistar essa medalha. E é por isso que essa palestra chama-se o outro lado da medalha, aquilo que ninguém viu. Além de contar detalhes da sua trajetória durante a palestra, Fernando contou como trabalhou a sua mente durante todos esses anos para conquistar os títulos que tanto desejou. É porque depois que eu parei nadar eu comecei a trabalhar muito a parte mental mesmo. Eu percebi que tudo que eu venho estudando na parte mental, eu percebi que tudo que eu acreditei no passado e acredito se revelou ser verdade. Então se eu acredito que eu sou medalhista olímpico antes de me tornar medalhista olímpico, eu treino para me tornar medalhista olímpico. Mas aquilo já é tão dentro de mim, é tanto verdade, que ela se torna verdade depois com o trabalho e com o esforço. Então muitas vezes na nossa jornada, na nossa vida, a gente acredita no que muitas outras pessoas falam de você negativamente ou você se considera algo inferior do que aquilo que você é. E a gente tem um potencial dentro de nós, eu até fiz uma postagem ultimamente, recentemente, falando do nosso potencial ilimitado. Mas ele só vai se tornar visível se você acreditar. Porque se você não acreditar que é possível, ele se torna impossível ainda. A única diferença de um sonho impossível e do possível é que aquele que se tornou possível, o cara acreditou do começo ao fim e aquele outro que achava que era impossível, vai continuar impossível porque ele não vai nem botar o empenho, a dedicação, o esforço necessário, a renúncia necessária para que aconteça. A palestra terminou com um momento de meditação, guiada pelo próprio atleta. A palestra terminou com um momento de meditação, o esforço necessário para que aconteça.